É pessoal, aqui em frente o mar da Galiléia, exatamente em Itábica, local que quando Jesus, então, após ter ressuscitado, ele aqui apareceu, estavam os seus discípulos aqui tristes, desanimados, quando o Mestre apareceu, eles estavam pescando e não conseguiram pescar a noite toda. Então, quando Jesus aqui apareceu, ele falou para Pedro, para Pedro jogar de novo a rede do lado direito do barco, para que ele fosse pescar novamente. Assim, Pedro foi, obedeceu e trouxe aqui o pão e o peixe, trouxe os peixes e aqui, enquanto Pedro estava trazendo os peixes, o Senhor já estava aqui preparando o pão e o peixe para eles cearem. Exatamente aqui nessa região, está vendo essa igreja, está tocando o símbolo, o sino, ali tem uma pedra, simbolicamente dizem que foi o local, então, da multiplicação dos pães e peixes, e também do local que Jesus ceiou com os seus discípulos aqui nesse local. Olha aí, gente, está o horário de ir embora, está tocando o sininho ali, está na hora, nosso grupo está aqui animado, tirando fotos, aguardando um momento especial para ir para outro local. E agora estamos seguindo para o Monte das Aventuranças. Bom, pessoal, é maravilhoso estar aqui, é muito bom estar aqui, e logo, logo, será você que estará conosco nessa incrível jornada à terra prometida. Maior viagem da sua vida, olha aqui, VPI Turismo, dá uma olhadinha nos nossos roteiros, que tem sempre aí um roteiro com o mês que você deseja, e claro, a condição especial que cabe no seu bolso. A maior viagem da sua vida é com a VPI Turismo, viaje conosco. Até mais!